Rodrigo, hoje estreando o Campeonato Amador de Guarapó, vencendo a equipe do Nacional por 3x0, já deu para perceber como que vai ser o campeonato, bem equilibrado, né? Bem equilibrado, um jogo bem pegado, truncado, teve até bastante lance maldoso, mas o importante é que a gente saiu com a vitória, fizemos uma vantagem boa no primeiro tempo e no segundo tempo caiu um pouco o ritmo da equipe, mas é muito importante estrear com a vitória. E agora com certeza, agora pensar também, agora já para o próximo jogo, para a segunda rodada, quanto o Ampa lá no Campo do Grêmio. Com certeza, a gente conhece o time deles já, viu que não dá para dar bobeira, entrar ligado e buscar a vitória, nós temos que buscar a vitória em todos os jogos. Jason, hoje estreando no Campeonato Amador, vencendo a equipe do Nacional por 3x0, aí já deu para perceber, aí o campeonato vai ser bem equilibrado e promete, grandes jogos, né? Boa tarde, Lencar, obrigado mais uma vez por estar fazendo a cobertura. É, tem muitos pontos a se acertar ainda no futebol amador de Guarapuava, porque quando a gente fala que está acabando o futebol, a gente fala que é uma verdade, está acabando mesmo. Acho que os dirigentes de clube que deviam estar o tempo todo apoiando, se juntando entre eles para fazer do futebol de Guarapuava um lazer, uma coisa melhor, eles mesmos acabam com o espetáculo. A gente estreou hoje, a equipe do Resenha com número limitado de atleta, e daí aconteceu esse fato lamentável aqui no final, que do meu ponto de vista não poderia acontecer nunca, porque você sabe, Lencar, futebol amador não tem lucro para ninguém, é uma diversão para os trabalhadores da semana, e acontece isso, é lamentável. A gente vem, conhece, os dois times são todos conhecidos e todos amigos, aí acontece um fato desse e você desanima um pouco. Mas é sempre importante começar vencendo, e vamos aguardar agora a decisão do Pato, da equipe de arbitragem, para ver o que vai acontecer na sequência do campeonato. E agora também fazer a resenha aí com o grupo, sobre também até essa confusão no final do jogo, porque o próximo jogo vai ser contra o Ampa, lá no campo do Grêmio. Importante, agora vamos reunir o pessoal, vamos conversar, vamos ver onde que a gente errou, tem muita coisa para acertar. Hoje era um jogo onde a gente tinha que fazer prevalecer o maior número de atletas, e não foi o que aconteceu, a gente pecou muitas vezes, a gente estava muito afoito, a gente chegou muitas vezes no gol, mas deixou a desejar 85% das jogadas. 3x0 não condiz o que foi o jogo, porque a equipe do resenha também teve oportunidades. Mas é isso aí, vamos sentar agora, vamos conversar durante a semana para ver o que vai acontecer, esperar a decisão do Pato e da equipe de arbitragem, para ver o que vai acontecer sobre o fato ocorrido. Vamos descansar agora, porque amanhã a semana começa novamente, todo mundo aqui tem família, todo mundo tem que batalhar o dia a dia para trazer o alimento para dentro de casa, da sua família, dos seus filhos, e é isso aí, bola para frente. Beleza.